Por que a gente começa a pensar e a falar em e-commerce em muitos momentos dentro do nosso negócio, respirar o e-commerce? O e-commerce cresceu, o e-commerce aumentou de volume mais de 47%. Essa daí é a maior alta em 20 anos. A gente nunca tinha tido uma alta tão grande, o comércio eletrônico não tinha aumentado tanto assim. Esses números ainda nem são os números finais de apuração, porque não saíram os números finais do segundo semestre de 2020. Vários fatores levaram a isso. O e-commerce já vinha subindo e ganhando com uma expressividade muito grande, então a gente já estava chegando próximo aos 100 bilhões de faturamento dentro do mundo do e-commerce, mas ainda representava 5% de todo o faturamento do varejo, considerando comparado ao varejo físico. O varejo físico ainda é muito maior. Só que em um ano, por todos os cenários que nós tivemos, pandemia, isolamento, mais de 6 milhões de novos compradores vieram para o e-commerce, e com isso nós consolidamos um crescimento e emplacamos um número muito grande quando a gente fala de venda pela internet. Então hoje, o e-commerce, ele representa 10% do varejo físico, isso é um número atualizado de novembro, então a gente vai ter ainda um número atualizado fechando, consolidando o ano inteiro. Pontos que saem na mídia, que a gente começa a ver o tempo todo na mídia, olha lá, traz novidades, live e-commerce, está ali, quem sabe faz ao vivo, então era uma matéria falando sobre a live e-commerce, o Americanas tem puxado essa live e-commerce, que é um jeito de vender, é trazer aquele movimento Polishop, Shoptime, e o movimento, na verdade, que é dos Estados Unidos, que é um movimento que tem acontecido já lá nos Estados Unidos, que são dos próprios sellers fazerem a venda dos seus produtos num conteúdo de live mesmo, uma live diferenciada, uma live engraçada, então isso mostra mais uma tendência que a gente vai ter para 2021, que vem acontecendo. Se você puxar do lado ali, as vendas dos PMEs triplicaram no Natal, número agora, Natal de 2020. Se você pegar o resultado da Black Friday, tá bom? A Black Friday, no e-commerce, ela foi positiva, e no varejo físico, ela foi negativa. Então isso traz o equilíbrio dos dois jogos, né? Aí aqui já tem matéria falando de produto de limpeza, o que consolida que existe oportunidade para todos os segmentos. Hoje, a gente atende de sexy shopping a móveis, para vocês entenderem, a gente tem de tudo. Brinquedo, esporte, então o e-commerce vende de tudo mesmo, né? Todos os tipos de moda vendem no e-commerce, independente se ela é premium, se ela é a mais barata, todos, tem público para todos os tamanhos, tá? Então aqui falava da expectativa, e aqui falava só de um número São Paulo, né? Que já trazia um aumento de 32% estimado, isso já era um número de dezembro. Outras matérias que são super interessantes, que também mostram isso, né? Olha, o Grupo Pão de Açúcar, que é o GPA ali, alcançando uma receita de um bilhão em vendas online. Então isso também já mostra uma tendência de movimentação, e até de comportamento de compra, que a empresa que fica para trás, que não entendeu isso ainda, ou está lutando contra isso, está ficando para trás, né? De não estar dentro dos dois mundos, né? Aí aqui era a consolidação do número da Black Friday, né? Então ali fala, faturamento do e-commerce cresce 31% e bate 5,1 bilhões. Ali subindo já o terceiro trimestre. Então quando você vai olhando para esses números, falando de e-commerce, tá? É por isso que os negócios físicos, eles estão também focando cada vez mais no vender online, tá? Não foi só um movimento da pandemia, né? A pandemia, ela só intensificou esse movimento. A pandemia, ela só trouxe para a realidade uma necessidade que já existia, e que em muitos negócios não era uma prioridade, tá bom? Assim como a vinda de novos concorrentes para o mundo online, para nós, né? Pessoas que sempre estiveram no online, e nós temos vários exemplos assim, né? De vendedores que nasceram online, estão online até hoje, faz com que a gente tenha que melhorar o nosso desempenho também. Afinal, estão vindo muitos bons empresários do mundo físico, super estratégicos também, super esforçados, com grandes negócios, que estão vindo para o online. E que se a gente marcar a bobeira também e ficar ali sossegado, bração cruzado, com toda a certeza do mundo, a gente vai ter problema, né? A gente vai ter problema nesse desempenho, a gente vai ter problema quando a gente fala em crescimento, tá? Em manter, em se estabilizar, em manter uma estabilidade dentro do nosso negócio, tá bom? Então, isso é interessante você analisar sempre os dois lados. Ninguém está dizendo aqui que só tem espaço para quem está vindo e ninguém está dizendo aqui que só tem espaço para quem já está. Tem espaço para todo mundo, mas tem a profissionalização também que vai ser cada vez mais necessária. A gente já tem visto isso. e aí Tchau, tchau.